Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como cancelar um plano de hospedagem na HostGator. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel da HostGator. Então eu já estou aqui no site hostgator.com.br, vou no lado da direita, no ícone de perfil, vou vir na opção acessar sua conta e aqui nós vamos, portal do cliente, acessar com e-mail e sem. Então basta clicar em acessar. Após acessar, será aberto então o seu painel do cliente. E se você vir acima, vai ter um menu com diversas opções. E o que nós vamos utilizar é a opção faturas e assinaturas. Nós vamos clicar, esse botão vai abrir um menu e aqui nós vamos clicar na opção assinaturas. Ao clicar em assinaturas, ele vai mostrar todos os planos, serviços, tudo que você tem contratado aqui dentro da HostGator. E os que tiver ativo, ou seja, você contratou, vai estar com a tag verde de ativo. Então o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar em gerenciar. Será então aberto o resumo da assinatura e que ele vai falar as informações do produto, status, a data de contratação, o ciclo de inovação e também o valor do pagamento. Então o que nós vamos fazer é vir no lado abaixo e clicar no botão cancelar a assinatura. Então a gente vai cancelar essa hospedagem contratada e vai pedir o reembolso dessa hospedagem. Ou seja, a gente vai ter o dinheiro de volta que pagamos por ela. Então vamos em cancelar a assinatura e selecione abaixo a forma que deseja. Então a opção não quero mais renovar a assinatura e quero cancelar imediatamente. Para você ter reembolso, você precisa escolher a opção quero cancelar imediatamente. Se escolher a primeira opção não quero mais renovar a assinatura, o plano vai ficar ativo até a data de expiração e depois ele vai cancelar. Porém, como a gente quer o reembolso, quer cancelar, a gente vai escolher a opção quero cancelar imediatamente. Em seguida vamos no lado da direita continuar. Ele vai informar então que você vai perder os e-mails gratuitos. Como a gente vai cancelar a nossa hospedagem, ou seja, vamos cancelar tudo que tiver na HostGator não tem problema. Então vamos vir em cancelar a assinatura. Ele então pergunta por qual motivo a gente deseja cancelar. E aqui tem a opção fim do projeto, insatisfação, mudança pro protocolo, aqui tem vários você escolhe. Que mais se adequa você, eu vou colocar fim do projeto ou empresa apenas de exemplo. Ele pede um textinho, eu vou ignorar e vou vir no lado da direita em continuar. E agora que vem a opção do reembolso. Veja as possibilidades do reembolso disponível para a assinatura. Tudo que é contratado na HostGator tem reembolso? Não, nem tudo tem reembolso. Pra você saber se você ganha reembolso ou não, tem as políticas de reembolso. Então se você clicar vai aparecer política de reembolso. E aqui informa cancelamentos realizados até 7 dias e após. E você consegue ler e tudo mais. Assim como também tem ver mais sobre a política de reembolso. Que ao clicar vai te levar para a página do reembolso. Então aqui você consegue mais informações. Se você está dentro da possibilidade de ganhar o reembolso. Vai aparecer aqui o valor para reembolso. E o método de reembolso. Você tem dois métodos. Usar créditos da HostGator ou cartão de crédito. O caso você pagou por Pix ou boleto. Você precisa entrar em contato com o suporte. Mas se você paga o cartão de crédito. Que é o que eu acredito que você deve ter usado. Você vai poder escolher a opção de cartão de crédito. Se escolher a opção de crédito da HostGator. Ele informa que o reembolso será abatido no valor da próxima fatura. Então você pode deixar esse valor crédito da HostGator. E gastar dentro da própria HostGator. Porém a gente quer um reembolso. A gente quer receber esse valor de volta. Então vamos marcar a opção de cartão de crédito. E por fim. Vindo ao lado da direita. Continuar. Agora ele pede para conferir as informações. Nós vamos botar nosso plano que a gente quer cancelar. O motivo. E também o valor que a gente vai receber em bolso. Continuar novamente. E aqui ele informa. Sua assinatura será cancelada imediatamente. E todos os dados e arquivos serão excluídos permanentemente. O que fala? Vai ser cancelado o nosso plano. E vamos perder tudo que tem aqui. Então se você quiser. Você precisa fazer o backup. Para salvar esses arquivos. Então a gente tendo ciência disso. A gente vem no lado da direita. E confirmar cancelamento da assinatura. E prontinho. Agora o plano antes estava como ativo. Agora ele está como cancelado. Informa que foi cancelado a assinatura no dia solicitado. E se você quiser ter um novo plano. Basta contratar. E agora você tem que aguardar alguns dias. Que vai aparecer lá na sua fatura do cartão. Que o reembolso foi feito com o acesso. Então se teve a cobrança na fatura aberta. Ele vai cancelar a cobrança. Se a fatura já está fechada. Na sua próxima cobrança. Você vai ganhar o desconto desse valor. E com isso. Então você já conseguiu cancelar o seu plano de hospedagem. Aqui na HostGator. E também se tiver reembolso. Conseguiu solicitar o reembolso corretamente do seu plano. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.